Você tem sede de Deus, você sente sede de Deus, essa vontade de buscar o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão cheios de informação, cheios também até nesse mundo religioso, de tantas palavras, tantos discursos, que a pessoa acha assim, já está bom. Só que a sede de Deus, ela é diferente, é você ter um desejo por mais de Deus. E essa sede, ela está em nosso espírito, somente Jesus que é a água da vida que pode saciar. E essa palavra de Isaías 44, vai falar sobre essa satisfação que Deus nos dá. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacob, servo meu, ó Israel, a quem escolhi? Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacob, servo meu, ó amado, a quem escolhi? Porque derramarei água sobre os sedentos, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às torrentes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará no nome de Jacob, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o rei Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras e as que hão de vir. Não vos assombreis, nem demais, acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus, além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém. Irmãos, quando nós temos sede de Deus, a palavra de Deus diz, que Ele tem prazer em saciar aquele e aquela que deseja o Senhor. Aquele que vem ao Senhor, Ele não lança fora. Então Ele tem prazer em saciar a nossa sede, o nosso desejo. Nós vemos as pessoas em busca, talvez, do poder, e quanto mais poder a pessoa tem, mais a pessoa quer ter, nós vemos em muitos casos. A pessoa, às vezes, ela está em busca, talvez, do prazer, e o prazer é assim, ele passa e depois a pessoa quer ter um outro prazer. Muitos prazeres tornam vícios diversos. Há pessoas, às vezes, que buscam a fama, né, que a passageira também, ela vai em busca daquilo, e quanto mais ela tem, mais ela quer receber. Então isso é algo que não tem fim. No mundo, ou seja, na carne, não tem fim, mas em Deus, Ele nos satisfaz. Ele te dá a paz no seu coração, a vida abundante que Jesus prometeu pra nós, e Ele é o único que nos satisfaz. E o que que é essa satisfação? O que que é essa satisfação que Deus nos dá hoje? Aqui diz no versículo 2, não temas, eu te escuro. Pra você saber que você foi escuro por Deus, que Deus está na sua vida, que Ele está cuidando de você, que você não se temer. Não precisa ir procurar mais, e mais, e mais, e mais, porque você já tem tudo. Você foi escolhido por Deus. No versículo 3, como diz aqui, derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que coisa abundante, maravilhosa. Você não tem sede, ou seja, você não passa sede, porque você já tem a fonte. Eu posso até sentir sede. Vamos que eu sinta sede aqui agora. O que que eu vou fazer? Eu sei que logo ali, que é o bebedouro, eu vou ali e busco água. O que é isso? Se eu sei aonde tem água, eu não vou passar sede. Então, se você sabe aonde está a fonte, e aqui diz que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus na nossa vida, Ele é a fonte que nos sacia. Porque em muitos momentos nós passamos por carências e por necessidades. Mas quando nós temos a fonte, que é Deus, a verdadeira fonte, Ele sacia a nossa vida. O versículo 4 diz assim, Brotarão como a erva, como salveiros, junto às correntes das águas. O que que é isso? Você tem frutos. Deus frutifica na sua vida. Quando você tem sede de Deus, quando Deus, Ele está na fonte da sua vida, Ele frutifica em você. Ou seja, tudo que você planta é abençoado pelo Senhor. Por isso também diz aqui a palavra, né, que as pessoas que têm sede de Deus, Elas não se envergonham de buscar o Senhor. Quando diz aqui no versículo 5, que um diz, ah, eu sou do Senhor, eu sou crente. O outro diz assim, eu vou escrever aqui, na minha mão, que eu sou de Deus. O que é isso? A pessoa tem tanto prazer de estar com Jesus, tanto prazer, tanto prazer de estar com Jesus, que ela não se envergonha, ela não tem medo de nada, ela tem a maior alegria de estar com o Senhor. Isso é ter sede de Deus. Eu me lembro certa vez, que eu estava pregando em um determinado lugar, numa igreja, né, que eu pastorei, lá em Belizado, e nos primeiros cultos, uma senhora idosa, ela era dona do Rastapé, que era o baile da cidade. E aquela mulher, eu chamei ela pra ir no culto, ela falou assim, eu vou lá. Eu vou sim. Foi, e aí ficou eu e ela lá na igreja, eu falei de Jesus pra ela, ela recebeu Jesus. E ela falou assim, ah, pastor, a minha casa fica cheia de gente, amanhã vai ter baile. Vai lá. Vai lá porque amanhã não vai ser baile, amanhã vai ser culto. E o Senhor vai lá e vai levar a palavra, a partir de hoje eu sou crente. Eu fiquei meio assim, já mudou assim. Uma mulher de mais de 80 anos, não lembro a idade certa, naquele dia eu recebi a declaração, ela falou, mudei, agora eu sou crente, amanhã em vez de baile vai ser culto. E eu peguei pra parei pra ir naquele outro dia lá. Só que ela, de manhã cedo, já põe barrenha calçada. E já falou, agora eu sou crente, hein. E o povo, lugar pequeno, ele já começa a falar, oh, meu Deus, eu fui à igreja dos crentes ontem. A notícia rodou. E ela começou a falar, eu sou de Jesus agora. E que é isso, queridos? Uma sede de Deus. Uma satisfação com Deus. Uma alegria com Deus, porque ela tava igual as pessoas aqui, escrevendo na palma da mão, ei, eu sou de Jesus. E aí eu fui pro Rastapé, né, no outro dia, né, mas que na verdade seria culto. Só que ela, a pessoa que tava ajudando, ela atrapalhou. Porque ela falou com as pessoas que, a partir daquele dia, seria culto, a casa dela não encheu. Mas aquela mulher se tornou uma serva do Senhor. E ela não teve vergonha de assumir a sua nova fé. E passou a ser uma crente mesmo na igreja. Não foi só um dia, só uma emoção, não. Então, irmãos, quando nós temos essa satisfação com Deus, você não acha nada difícil. Você não vê dificuldade, distância, barreira, nada. Você tem prazer no Senhor, porque Ele é vivo na sua vida. Aqui diz o versículo 6, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, Deus é o começo, é o fim. Ele é de manhã, de tarde, o tempo todo na sua vida. Isso é você ter sede de Deus. Outra coisa também, quando a gente tem sede de Deus, Ele sabe que o nosso futuro tá nas mãos do Senhor. Aqui diz o versículo 7, 8. Quando diz assim, olha, tem outro Deus que sabe do futuro, que pode anunciar, que pode reparar? Existem aí os adivinhos. Existem. Os prognosticadores, os agorreiros. O que que são os agorreiros? Os agorreiros são aquelas pessoas que olham pra você assim, mas, ah, fulano tá cansado. Fulano tá com problema. O agorreiro é isso, porque tá na sua cara. E o que que ele não tá adivinhando? Nem é adivinhação isso. Isso é um agorro. E a Bíblia diz que Deus nem gosta disso. Quando a pessoa finge que é Jesus, que é Deus, mas não é Deus. Então, Deus, Ele é o único que sabe do futuro. Eu posso saber, talvez você tenha um dia de luta. Mas do futuro, o único que sabe é Deus. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem eu sei se é que é o Espírito. Ninguém saberá. Mas a minha vida, quando eu tenho sede de Deus, eu falo, Senhor, a minha vida tá nas Tuas mãos. Eu não sei se amanhã eu vou ter água pra beber, mas eu sei que a minha vida estará em Tuas mãos, o Senhor vai satisfazer a minha vida. Isso é muito importante. E aqui o Senhor faz uma pergunta pra Ele no final do versículo 8. Vós sois as minhas testemunhas. Ou seja, quando você tem a sede de Deus, você testemunha o poder de Deus. Você já testemunhou o poder de Deus? Você já viu o poder de Deus na sua vida? Você já sabe o que é o poder de Deus? Então, quando você tem sede de Deus, você é uma testemunha do poder de Deus. E aí Ele faz uma pergunta. Há outro Deus além de mim? Deus pergunta. Tem outra fonte? Tem outra coisa que vai te satisfazer? Tem. Tem outro Deus? E aí o texto aqui responde. Não. Não tem outra rocha. Eu conheço. Ele é o único que pode satisfazer a sua vida. Amém? Vamos orar neste momento. Deus amado, eu clamo ao Senhor, ó Pai, neste momento com o Teu povo. Para aqueles, ó Pai, que tem sede de Deus. Que tem o desejo, Pai, de vir a Tua casa. De buscar a Tua face. De invocar o Teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é o único que pode satisfazer nossas vidas. Que pode tirar todo medo, toda dúvida, Senhor. Ah, Deus nos dê, Pai, tamanho prazer por Ti. Tamanho alegria, Pai, por Ti. Que nós venhamos, ó Pai, dizer, Pai, que nossa vida é Tua. Que nosso futuro é Teu. Que tudo em nossa vida pertence ao Senhor, ó Pai. Ah, Deus, o Senhor é a nossa rocha, meu Pai. O Senhor é a nossa rocha. Não há outro Deus além de Ti. Que haja frutos, ó Pai, em nossas vidas. Faça para fortificar. Faça para ter, ó Pai, o sustento e a satisfação somente de Deus Ele pode nos dar. E nós queremos, ó Pai, ter essa sede de Deus. Mas ser saciados em Ti, Pai. Em Teu nome, Senhor. É que nós oramos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém.